Rony na rua, bandido na cadeia, rasga no ar! Tarde de domingo aqui, os policiais da Rony acabaram de trocar tiro com dois elementos aqui. Um já foi alvejado, está aqui no HUT. Estavam portando uma arma de fogo, né, Mota? É o de Elcim ali da Adolfo. É o de Elcim juntamente com esse menor, né? Juntamente com esse menor aqui, houve uma intensa troca de tiro lá, onde um dos pais dos mesmos foram alvejados. E logo em seguida ele se armou, foi até a Vila Nova procurar o tal de Rafael. Nesse percurso houve uma perseguição, foram interceptados, foram presos imediatamente. Na troca de tiro um foi alvejado no pé, que é o de Elcim, e esse outro se entregou. Então vamos levar para a central de Fragrante. Está aqui os dois cartões afragrados. Houve uma certa resistência por parte dos mesmos, entendeu? Mas, como vocês sabem, o povo tem conhecimento. Evidentemente, nós estamos preparados tecnicamente e conseguimos, obtivemos êxito nessa operação. E no caso, está aí preso, evitando mais uma morte, entendeu? E vamos para a central, para ser outro lado. E vamos levar a moto também, porque a moto deve estar irregular e ele não porta a carteira. No caso, ele foi alvejado na perna, foi isso? Foi no pé, no momento da troca de tiro, no pé direito. E o Dielcim foi alvejado no pé direito. Dielcim, né? Dielso Francisco da Conceição. C.P.U. 27 anos. Dielso Francisco da Conceição. Onde já estava acontecendo o tiroteio e esse elemento de menor aqui, com o Dielso, numa moto, empreenderam o fuga e foram interceptados pelo soldado norte. Reagiu contra o soldado norte, com a avaliação do motor Rony, de número 2, da Rony. E houve a troca de tiro, onde o Dielso foi alvejado no pé direito, e assim, com o tiro. É Dielso no pé... Dielso, não é Ielso. Dielso, não é Ielso. O pézinho direito, ó. Pá! Mota. Foi o Mota? Foi o Mota.